E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 26 de abril, são 4 e 5 da tarde, hoje estou começando um pouco mais cedo, eu avisei no Instagram, mandei um stories lá, então se você não me segue no Insta pode me seguir lá, quando a gente tem alguma alteração no horário da live como a gente teve hoje, eu aviso lá no Instagram, então só me segue lá pra receber os stories e ficar sempre ciente de tudo, eu estou começando um pouco mais cedo porque eu tenho um compromisso à noite, então eu vou precisar começar a nossa WL, a nossa live de sexta-feira um pouco mais cedo do que o habitual, muito obrigado pela presença de todos, quem acompanha pelo YouTube também, pelos likes, comentários que eu ainda respondo a todos no YouTube, muito obrigado, se você quiser falar comigo, o canal que eu estou respondendo é no YouTube, então comenta no vídeo mais recente meu que eu respondo todos os vídeos no dia seguinte, então se você quer falar comigo, pode mandar uma mensagem no vídeo do dia atual, ou no vídeo do dia anterior, porque eu leio os dois, e o meu muito obrigado, não tenho o que falar, vocês me ajudam muito a chegar cada vez mais próximo da realização do meu sonho, que é um dia viver disso tudo, um dia poder ganhar o meu sustento, né, a partir da criação de conteúdo na Twitch, em live e pro YouTube em formato de vídeo melhores momentos, logando então no nosso Ultimate Team, beleza, a gente vai logar aqui, já vai descobrir, parece que a Weekend League foi estendida até segunda-feira, porque teve um problema que as pessoas não estavam conseguindo puxar a partida, alguma coisa que foi fora do controle da EA, eu não tive nenhuma mensagem aqui disso, né, normalmente aparece as mensagens ali, não apareceram, bom, teve algumas coisas que venderam aqui do nosso Bronze Pack Method, coisas repetidas, né, que a gente colocou a venda, tem outras coisas aqui que eu preciso colocar a venda também, eu vou dar uma relistada só pra tentar vender o que não vendeu e depois a gente cuida melhor disso aqui, tá, relistado então com o R2 e vamos dar uma olhada nos DMS, aliás, eu vou começar a WL e a gente olha os DMS depois do quinto jogo, né, a gente sempre dá uma parada depois do quinto jogo pra dar uma respirada, então a gente olha os DMS depois do quinto jogo e a gente já começa com a Weekend League propriamente dita, eu vou colocar o placarzinho na tela aqui, logo da Weekend League, o placarzinho que por enquanto é 0-0, que nós não jogamos nenhum jogo ainda, tá na tela, quem quiser saber também tem o comando aí WL pra saber a nossa campanha atual e vamos ver, né, se a gente consegue, ó, por enquanto tá ativo 2 dias e 11 horas, então por enquanto não tá estendido até segunda-feira aqui no calendário da WL, né, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui, beleza, tá tudo certo, esses são as reservas que eu quero mesmo, tá, e o fitness tá ok, esse é o time que nós vamos utilizar na WL agora, que nós vamos começar, não sei se a gente vai continuar com ele até o final, mas vai ser o time que nós vamos começar a WL e tá tudo certinho, beleza, todo mundo com 10 como sempre, o fitness tá ok, a gente já olhou, e vamos puxar a nossa primeira partida, ver se a gente acha um adversário, né. Ah, a gente precisa trocar o uniforme, galera, a gente precisa trocar o uniforme porque cada WL a gente joga com o uniforme e com o emblema. Ops, foi sem querer. Vamos trocar o uniforme rapidinho aqui, eu esqueci de trocar esse uniforme que a gente já utilizou na última WL, eu vou trocar, vamos aqui nos itens de clube, qualidade bronze, pra pegar os uniformes diferentes que ninguém utiliza, que é o que eu mais gosto, tá, beleza, deixa eu ver da Liga Árabe, que tem uniformes muito bonitos na Liga Árabe, me falaram pra utilizar o filtro da Liga Árabe, tá, o El Faisal a gente já utilizou, tem esse do El Fate, eu não tenho muitos uniformes da Liga Árabe, esse Árabe também não é tão bonito assim, uma outra Liga que me falaram pra ver era a Liga Chinesa, a CSL, que tinha uniformes bonitos, vamos ver a CSL, a gente tem bastante aqui opções da CSL, esse do Tianjin Teda é um bonito uniforme roxo, né, o que vocês acham desse roxo aqui do Tianjin Teda? É um bonito uniforme, né, você usava esse, Vitor? É bonito, né? É, vamos ativar, o pessoal tá concordando aí, show, vamos ativar então como primeiro uniforme nosso o Tianjin Teda, e vamos colocar um uniforme branco na segunda opção, porque eu acho que roxo e branco é bem tranquilo da gente diferenciar, aí a gente tem o Tianjin Teda e o Shang Tuan, é, o Atai, e vamos ver agora os emblemas, vamos ver Liga Chinesa também, se a gente tem algum emblema bonito, esse, o Benjin Ren, é, o Ativice aqui bonito, aí a gente vai 100% Liga Chinesa nessa WL, fechou, maravilha, agora sim vamos buscar nosso primeiro adversário pro nosso primeiro jogo da WL, primeiro adversário então com Messi, Malcom, Sonaldo, Fabinho, Lanzini, Fred, Florenzi, Juan Jesus, Alisson, Van Dijk e Robertson, em Forme 86, um time com jogadores muito tops, alguns e jogadores também bem modestos, outros, né, um time diferente, digamos assim, vamos lá, Seguei no amarelo o chute, não merecia entrar, Entrou, aí eu não sei se foi muito merecido o nome, não, amarelo, não é, meio me, né, Boa, boa jogada, chute rasteiro ali, fazer substituição, E aí, Vander Sola, boa tarde, beleza e você, parceiro, tudo certo? Soltaram no Twitter que irá prorrogar, então é informação oficial, já que a Weekend League vai ser prorrogada, legal, pelos problemas que teve de servidor, né, bom, conseguimos as metas que a gente sempre estabelece Para as partidas, né, ter mais finalização certa, mais posse e acima de 90 na prisão do passe e, obviamente, ganhar o jogo, né, Então foi um bom começo, 1 barra 0. Primeira vitória Belotti, o Hulic Prime, Nangolan, Mertens, Lala, Mbappé, o Sterling, Marcos Alonso, Maldini, Moments, Check e Van Dijk Primeiro é uma pessoa que eu enfrento que tem o Lala, ouro mesmo, ouro raro, né, a segunda versão dele E não tem algum dos informes, vamos lá Congestionado Vambora, é isso aí, jogadinha ali Muito boa Abraços, Rafa Mas respondendo você, já que você perguntou, é a panorâmica Vambora Foi um jogo duro, mas a gente conseguiu a vitória Isso que importa, o resultado veio A gente teve a precisão acima de 90, ganhamos na posse, ganhamos na finalização também Todos os objetivos atingidos Parabéns pelo Hulic Prime Jogadorzaço, melhor volando do jogo, talvez, sem contar o Hulic Moments, né Parabéns, valeu pelo jogo, mano Rodrigo, Modric, Guardado Pepe, Lala, Marquinhos, Zanetti de empréstimo Douglas Costa, Alexandro, buguei ali Thiago Silva, Subacite Até uma bugadinha de leve, mas já tá tudo sob controle Música 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 Uma porque eu não gosto Outra porque tem direitos autorais E isso aqui vai pro YouTube Eu não posso ter direitos autorais Vambora Vambora Boa Fazer substituição né Já passou bastante dos 70 Quitou Nem vai precisar Beleza Paradinha de letra só 5 estrelas parceiro 4 estrelas não faz Só 5 estrelas de finta Pra paradinha de letra 74% ganhamos na finalização e tivemos excelente precisão no passe Isso é o que buscamos Todos os jogos Eu sempre falo É o que eu acho que dá vantagem pra você numa partida equilibrada É ter essas três coisas Eu não quero ser injusto com vocês Que sempre estão aí Se vocês não poderem comentar Não poderem trocar ideia A interação faz parte da live Não posso cortar isso Zarrá Nosso mito Sonaldo Sterling De Bruyne Fernandinho Matuidi Coulibaly Cancelo Leman de empréstimo Benatia Alessandro O mito Zarrá Boa Legal a poção Boa Isso aí O chute que vocês falam É bugado É um pouquinho Às vezes a gente faz Não é muito comum esse gol a gente fazer Mas esse é o menos bugado Porque é de lado só Não é de costas totalmente Não é aquele que o cara dá o O 180 spin Entendeu Esse aí ele recebe a bola de lado Mas é meio bugadinho One Dike Linda Meio lindo O que é de jogo é melhor O spin E o time do ano É um pouquinho O time do ano O time do ano O time do ano É um pouco mais de um자리 ali. Não precisava ter dado esse carrinho. Ele roubou a bola, meu time tava desarmado. Que besteira, Pelé. É, eu tinha bastante chance de tomar gol naquele lance, que ia ficar dois contra dois, né? Mas mesmo assim, não... Não. O Butragem, o Baby, nunca testei, parceiro. Poucas pessoas usam ele. Não sei te dizer se ele é bom. Vamos dar uma olhadinha nos DMS, então. Já tem seis coisas que venderam aqui. Tá. Beleza. Tá, beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver dos bronze que tem aqui. Esses contratos não vendem, cara. Não tem jeito. Quais eu já usei no bronze upgrade que eu consigo mandar pro clube? É, alguns. Porque como eu vou fazendo bronze upgrade, aí eles vão deixando de ser duplicatas Esses contratos só ocupam espaço, só no... Na lista de transferência. A maioria ainda continua como duplicata. Depois eu preciso pegar quem são e fazer um bronze upgrade com eles. Beleza, 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 beleza. Agora temos 40 itens. Tá. Vamos dar uma olhadinha nos DMS, então. Tá. Ao vivo a gente tem E-Champions League. A gente pode fazer agora o E-Champions League. Preparo individual vende sim, é 200 ou 150. A gente vai listar alguns aqui. 76 jogadores ingleses e é tudo ouro. Tá feito, então. A gente tá utilizando aquela carta especial 80 lá que nunca vai ser utilizada em nenhum lugar e nunca vai ser pedida em nenhum DME porque é uma carta que não tem nem classificação, né. E não precisamos comprar nenhum jogador. Beleza. Feito. Vamos mandar. Show de bola. 4 raros certinho ali. É um Mega Pack raro, né. Que a gente vai abrir Mega Pack raro e a gente costuma ter sorte. Vamos ver se a sorte está do nosso lado hoje. Abrir um Mega Pack raro. Vamos lá. Walkoutzinho, EA. Ajudar o tio Pelé. Vamos lá. Walkoutzinho. Nah. Not today. Informe. Não. 85. 83, né. Muito ruim. Pelo menos muitos preparos físicos de elenco. Tá. 2,83. Isso aqui com Excel. Eu vou colocar os contratos. Eu vou mandar pro clube. Aí a gente tenta vender numa oportunidade que eles estejam de certa forma escassos no mercado. Pronto. Cura eu vou guardar. As mudanças de posição eu vou guardar também. Isso aqui não vende. Isso aqui não vende. Isso aqui. Não sei nem de que time é esse estádio. Não vai vender. Esse uniforme da Holanda vende. Vou tentar uma vez. Se não vender com Excel. Beleza. E um pacote de empréstimos. Muito bom. O uniforme da Holanda é bonito. Sim. Sem dúvida. Bonito o uniforme. Porque temos o pacote de empréstimo que eu acabei de ganhar. Ai, ai. A gente é tipo o Ronaldo 9,6 de empréstimo. Só que não. Squirtle. Não. É o Screener. Ia falar que era o Squirtle. Não sei nem se o Squirtle é do mesmo país do Screener. O Squirtle é o zagueiro que jogou no Liverpool. É o zagueiro Pokémon. Eu não uso jogador de empréstimo. Então, com Excel. Por zero moedas mesmo. Certo, certo, certo. Vamos ver agora se temos mais algum DME para a gente fazer ao vivo. O Gonçalo Guedes já analisamos. O Aritz, o Jovic, o Eric sem tudo. A gente já fez a análise. E o Grandes Confrontes eu não pretendo fazer hoje. Então, foi o que saiu de DMEs ao vivo. Royce, Podolski, Amrican, Ronaldo, Eusebio Prime, Sanches, Robertson, opa, o Van Dyke, Nacho, Carbajal e De Gea. Valeu pela donate, parceiro. Obrigado. Valeu, parceiro. Muito obrigado pela donate. O Brian033. Eu vou ler sua mensagem depois. Lembrando que para o robô ler na live aqui ao vivo é o mínimo de R$5,00, quem tiver interesse. Mas aí eu vou ler sua mensagem depois, parceiro. Muito obrigado pela donate. Tamo junto. Tava apertando já para o goleiro. Bota a música aqui que ela parou. Tava apertando já para o goleiro. Vamos, time. Tá na pressão. Vamos lá. Pelo menos sobe, time. Vamos, tá na pressão. Time tá em pressão. Olha esses bonecos parados. Ah, ela mandou a mensagem da prorrogação da WL. Beleza. Sturridge, William, Lucas, Menier, o Mictarian, Fabinho, Aurier, Sanches, Lohris, Kim Pembela. Esse Mictarian ficou muito bom, né? E vai poder ficar 91 ainda. 5 estilos de perna ruim. Muito bom. Eita. O que passa? Nem entrou na partida. Mas não contou derrota não, né? Pelo menos não contou derrota. O Lineker, Best, Mané, De Bruyne, Van Dijk, Gattuso, Yedlin, Ferdinand, Neuer, Walker e Mendy. Eu não sei se tirar o Dunfors é um preço que eu tô disposto a pagar pra utilizar o blank de volante, entendeu? Eu não tenho nenhuma formação com 5 atrás que o lateral, ala no caso, link somente com meia central. Todas linkam com ponta. E aí o Dunfors não dá link com mares, entendeu? Esse é o problema. Vambora. Na frente. Vambora. O time tava em pressão. Por isso que tava meio estranho. Eu sou uma bestia enjaulada, que deixa o time em pressão depois do kick-off, não lembra de tirar. Moviu o goleiro, mas mesmo assim não teve como impedir o gol no kick-off. Eu vou pedir desculpa porque o gol sobrou pra mim ali, né? Não sei o que aconteceu ali com ele. Onde tem a frente. Se tem que me fazer vamos pegar. O Dura é que ele tem 4 de Wikifoot Ele jogou bem, foi um bom jogo A gente teve um pouquinho só de superioridade, mas não muito Maravilha Ô, valeu, eu, Bigodowski, valeu, bom jogo, parceiro Davi Villa, Nedved, William, o Salah, Kante, Pogba, Marcelo, Sérgio Ramos, Van Dijk, o De Gea e o Arnold Vambora Esse jogo foi bom Um jogo equilibrado Podia ter sido, a gente só teve mais posse e mais precisão Mas as finalizações foram iguais Fernando Torres, sem química ali Salah, De Bruyne, o Richarlison, o Fernandinho, o Ramsey, Aurier, Bob Moore, Jack, Van Dijk e Robertson Chute de costas, tá vendo? Tão bonito Nossa Tirney é o nome dele Tirney é um deus escocês Não tem jeito Tirney fez o adversário quitar Pra vocês verem Poderes de Tirney é um negócio Tinha ainda muito tempo de jogo Mas o Tirney é tão chato De jogar contra Você vê que o cara até quitou Griezmann, Vinicius Jr Cross, Bale sem química Vaz, Dembélé Carvajal Zagueiro, nome e recorrer do nome Nacho, De Gea e Felipe Luiz É um elenco bem modesto Mas se o cara tá nessa forma de mais 5 Ele deve ser um bom jogador In the stories that we see Chegou bem, Cheva Esse gol foi das antigas Antes da atualização, quem lembra Antes de atualizarem o Finesse Timed Shot Só saia gol assim Quem não faz toma né, ficou em cima, primeiro chute dele e gol, é isso aí Vamos lá, vamos lá Boa, vambora Não dá pra eu falar que o negócio é horrível e fazer igual Vamos Verjo Blank Vamos, Blank Vamos Mas foi um bom jogo Mandou dois calm down, perdeu, mas jogou bem Pelo time dele A gente teve ampla vantagem em todos os steps Mas ele fez os gols ali Teve o mérito, os méritos dele Beleza, 8 barra 2 no primeiro dia Hein, jovens Obrigado pela presença de todos Estamos aqui no canal E aí 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 Obrigado pela presença de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino